O nosso grupo Setúbal é o Mundo veio visitar aqui um amigo que é o Areias, que é um pescador aqui no Estuário do Oçado, ele está aqui a tratar de redes, já não ofereci ajuda mas ele diz que não quer ajuda e esta conversa vai ser interessante porque temos mais intervenientes, não é? Areias, então explica-nos lá, não é essa a história da sardinha, se dorme, se não dorme e como é que ela dorme, o que é que estás a fazer às redes? Estou-se a tirar os choques. Atirar os choques? É. Mas ainda não havia choque nenhum. Estavas-te escondidos? Está, estás à procura dos choques. Estou à procura dos choques. Quantas toneladas de choques apanhaste hoje? Hoje apanhei 15 quilos de choques. 15 quilos de choques, não havia nenhuma choca? Não, apanhei uma choca com 5 quilos e após tirei da rede e cheguei fora. A choca? Para onde? Cheguei fora, cheguei fora, não cabia no tacho. Ah, era? Então e porquê é que não compraste um tacho maior? Não, o tacho é bocadinho, só pequeno, e o fico é pequeno. Não te lembraste de descortar o peixe, não? Nada, nem me lembrou. O choque, o choque. Nem me lembrou. Nem te lembraste. Está bem, então é esta boa disposição. E também se já soube que hoje apanhaste uma dourada ou uma corvina? Apanhei uma corvina e apanhei uma dourada. Foi? E qual era a mais bonita? Era a corvina ou era a dourada? Era a corvina, a corvina. Vem lá. Já amanhã, olha amanhã aqui, olha lá. Olha aqui a corvina. As camas aqui. Deixa lá ver aqui a escama da corvina. A escama aqui da corvina. Apanhei uma corvina grande, amanheia. Olha lá, olha lá. A que horas é que apanhaste a corvina? Apanhei a corvina quando ela entrou para o barco. Foi? Então ainda tinha pijama, não? Ainda tinha pijama. Isso é muito cedo. Apanhei a corvina às 11 da manhã. 11 da manhã. Ah, então tinha ido tomar o pequeno almoço. E já está em casa dentro da arca, tenho uma arca de 300 litros, inteira, congelo-a, depois que tenho lá uma serrazinha elétrica, corto a apostazinha. Então e a corvina que tinhas medido, que tinha 350 quilos, couve dentro da arca? Couve? Porque eu cortei, essa eu já cortei aos bocados. A arca? Pois. Está bem. Então diz-me uma outra coisa. Quando é que, eu sei que já me convidaste e tínhamos aí preparado umas enguias, mas há de vir a hora de enguias. Eu agora estou numa de ostras. Quando é que nós vamos apanhar ostras? É, quando quiser. Só ir lá ao viveiro buscar. Ao viveiro? Então não vamos andar aí na lama a apanhar as ostras? Ah, na lama? Na lama, eu que esteja mal amanhado do meu joelho, assim ainda fico pior. Então o que é que o fisioterapista, o fisioterapeuta, não é? Pode-se. Neste caso, para poderes andar na pista, ele não te disse que é bom andares com o joelho na lama? Não. Não? Só andar com uma joelheirazinha. Bom, com esta conversa toda estou só a atrapalhar. Aí vai mais uma pedra. Isto é uma pedra ou é uma casca d'ostra? Isto é um buizo para comer, um buizo. Um buzio. Mas é para comer, é? Então esse podemos guardar já. Pois, tem aqui, olha lá, tem aqui o coiso cá dentro. Ah, pois tem um buzio pequenino. Pequenino. Ah, está lá, está. Está lá a tampinha, não é? Como é que chama-se aquela tampinha aqui? O nome daquilo é uma casa algada. Casa algada? Não, não, o buizo é um caranguejo, o buizo morre. Isto é engraçado, o próprio caranguejo mete a perninha e mata o buizo. E depois come o buizo e depois enfia-se dentro da casa. Não paga renda, é uma casa algada. Você não sabia? Ainda vê aqui o caranguejo? Ainda vê as perninhas do caranguejo? E está vivo, Ligado? Está vivo, Ligado. Neste caso é um ocupa. Olha, já morreu. Pronto, lá foi, lá foi o buizo. E o caranguejo, o caranguejo não se afoga, o caranguejo não faz mal cair a água. Não. Não? Ponto. Fica aqui. Fica aí dentro, não morre, este caranguejo não morre. Bom, conta-me lá então aquela anedota da sardinha, mas a primeira, não é a segunda. Qual é o peixe que não adorme? O peixe que não adorme? O carapau. Não, é a sardinha que não dorme. Não dorme. Só passa para as brasas. Ah, perreiro. E é por isso que ela fica saborosa. Está ali qual. E eu não dorme. Até aí como é que ele dorme dentro d'água? Ah, e se dorme de cabeça para baixo. Não. Para não ouvir os ruídos dos barcos a passarem. Não, dorme com o rabinho para cá e a cabecinha para aí. Ah, desgraçada da sardinha. E eu a pensar ter agora uma sardinha de estimação. Pois. Pode-se ter uma sardinha de estimação e um gato? Pode. E o que é que eventualmente pode acontecer? É o gato comer a sardinha? É. Ou a sardinha não pode comer o gato, não é? Não sei. Ou também a sardinha. Eu lembro-me que no outro país já vi sardinhas que tinham para aí uns 2, 3 quilos. Eu uma vez vi um gajo estar a, como é que quer dizer, a espar um charro, um bocadinho de droga, a esparem. E o gajo jogou já não tinha mais nada para esparem. O que é que o gajo fez? Joga aquilo lá para dentro de um moitãozinho de lenha. E o rato viu aquilo cair e o que é que o rato faz? Começou a espar também. Ao fim de um bocadinho já o rato gritava, solte-me o gato. Já o rato criei com o meu gato. Solte-me o gato. Já lá para nada que ele já não tinha. Mas isso não é recomendável, pois não. Eu quando falaste de desencharro pensei que era um charro do alto, um xixarro, uma coisa assim. Mas é engraçado aquela do gajo que já estava com uma gada para o lado e o gajo, solte-me o gato. Já está a correr. Então é um perigo também quando as avionetas deixam cair aí os estupefacientes nas nossas serras. E até no mar, não é? Portanto, pode fazer mal aos ratos. E aos jabalins. E aos jabalins. E aos jabalins. Tu há de filmar um dia aí a... Eu não hei de filmar nada. Eu não estou a filmar. Estou aqui só a ouvir esta conversa. Que é para que o nosso pessoal, do nosso grupo, perceba que nós estamos sempre em ação. E é tudo agora do Areias. Não é Areias. Do Corvo Marinho. Corvo Marinho. Pois. Corvo Marinho. Então e o barco chama-se Flor do Poçanco. Já agora vamos lá tirar isso a limpo. Flor do Poçanco que é entre a carrasqueira e comporta. Ali uma estrada ao meio, tem o Poçanco. Entre a carrasqueira e comporta. É o Poçanco. Este barco é de lá. É de lá. Portanto, foi batizado com esse nome. Flor do Poçanco. Então nós para sairmos daqui, para irmos para ali a Bahia do Sado... É um estante. É. Daqui a carrasqueira é rápido. Havia um gajo que estava no café já mesmo bêbado e dizia para os outros. Olha só o balde aqui quando for embora. De cada areia. O gajo era com uma gada cavada, o gajo vinha só o balde aqui quando for embora. Olha, obrigado. Aquele polinho. Pronto. Agora é que está aqui uma casa algada. Duas. Duas. Casas algadas. E essas estão boas. Estão boas. Tem lá ainda o cranguejo. Tem, pois. Olha aí. E não vendes esses búzios. E não vendes esses búzios. E lá, isto é bom para a pesca. Pode ir aí. Pode. Pronto. Areias. Olha, foi um prazer. Portanto, mais estes momentos divertidos lá para o nosso grupo. E felicidades. E agora já sabes. Agora é que vou estar aqui umas duas ou três horas contigo. E corra também. A ajudar a arranjar a rede. Que é para ver se sobra aí uns búzios desses para mim. Uns búzios? É tudo. Então, novamente. Está lá as patinhas. Está lá. Agora temos aqui uma nova membra que já foi contemplada com um búzio. E temos que arranjar, tens que arranjar, não é temos, és tu. Tens que arranjar outro. Porque está ali o companheiro também. Também gosta de búzios. Eu vou dar este aqui. Que é para você ver. Ah, ainda há aqui mais uns momentos para outro búzio. Que é para a menina ver os bebés pequeninos, as hoxas pequeninas que isso tem ganhado. E lá. É só hoxas pequeninas. Olha lá. E pronto. É tudo. É bem, mas as hoxas estão em pequeninas.